O problema, pessoal, é que no Brasil nunca foi o povo que decidiu eleições. As eleições sempre foram decididas pelos setores dominantes da política, da economia. A gente pode dispensar o período imperial, onde só podiam votar, só tinham direito a voto, aquelas pessoas que detinham propriedade de fazendas, que eram donos de escravos. Depois nós tivemos o período republicano, naquele momento inicial, em que as decisões políticas eram adotadas a partir das determinações dos grupos dominantes da época, chamada política do café com leite, que eram os grandes proprietários rurais dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tanto é que os presidentes da república, ao longo desse período, eram decididos exatamente entre integrantes da velha política, que eram naturais desses três estados. Ora, Minas Gerais, ora São Paulo, ora Rio de Janeiro. Aí a Revolução de 1930, capitaneada pelo Getúlio Vargas, ela surge exatamente com esse objetivo de romper com a política do café com leite. Ela rompe com a política do café com leite, porque eles reclamavam de que o Nordeste não tinha vez, de que o Norte não tinha vez, de que os estados do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, não tinham oportunidade de disputar a presidência da república, que estava restrita apenas a esses três estados. Aí nós temos a Revolução de 1930, capitaneada pelo Getúlio Vargas e pelo João Pessoa. Eles se apresentaram como candidatos à presidência da república, mas, na verdade, não era uma disputa eleitoral. O que eles queriam era apenas figurar na composição. O fato é que eles tinham a certeza, a convicção, de que não tinham a menor chance de serem eleitos. Mas, mesmo assim, eles apresentaram o seu nome, mesmo assim, eles se colocaram como candidatos e iriam concorrer só para concorrer. Mas aí aconteceu o assassinato do João Pessoa, que havia sido presidente da Paraíba. Naquele tempo o cargo era de presidente, não de governador, embora fosse o governo do estado, o governo do estado da Paraíba. E aí, no caso, aquele assassinato colocou a chapa numa grande evidência, ou seja, instigou as paixões, fez com que as pessoas passassem a lutar pela eleição do Getúlio Vargas. Mas, mesmo assim, eles sabiam que seriam derrotados no tapetão, porque sempre é assim que acontece na política brasileira. Aí, o que é que acontece? Eles se anteciparam. O Getúlio Vargas comandou o golpe, chamado de Revolução de 1930, e se antecipando ao golpe que seria perpetrado novamente pela República do Café com Leite, e aí destituiu o seu Lulú, o Austin Luiz, que era então presidente, o presidente que havia sido já eleito, já estava definido como presidente para tomar posse, e governou dali, passou 15 anos no poder. Primeiro, ele prometeu uma Constituição, até 1932 não ocorreu, houve uma revolução em São Paulo para tentar destituir o Getúlio Vargas, ele foi muito cruel, porque ele realmente investiu com muita fúria, o objetivo era destruir São Paulo, inclusive tem um livro muito interessante que chama Destrua São Paulo, que é exatamente as tropas de Getúlio Vargas, nesse tempo um dos personagens mais notórios da política brasileira, o Juscelino Kubitschek, lutou como tenente na Revolução Paulista, mas do lado dos legalistas chamados. Mas ao lado dos chamados legalistas, o pessoal do governo, ele foi um dos combatentes, na condição de tenente, e o Getúlio Vargas foi vitorioso, então ele prometeu a Constituição, agora para 1934 também não fez, mas aí os paulistas já tinham perdido muito da sua força e do seu ânimo para lutar, não lutaram mais, não houve mais nenhum tipo de revolta ali naquele momento. Mas a coisa foi se estendendo, foi se prolongando indefinidamente, até que chegou o ano de 1937, e aí nós temos o Plano Cohen, que é um plano fajuto, é uma coisa totalmente mentirosa, é uma das grandes fake news da história da política brasileira, nós temos vídeos sobre isso aqui no canal, vou deixar aqui para você, tá, nessa área de cima, onde você vai poder acessar esse vídeo, é onde a gente fala sobre as grandes fake news da história da política brasileira ao longo de todos os tempos. Uma delas foi o Plano Cohen, onde se dizia que os comunistas invadiriam o Brasil para defenestrar o governo brasileiro, defenestrar os brasileiros do poder, e colocaram soviéticos, pessoal da União Soviética, representados pelo Luiz Carlos Prest, que para os comunistas era o cavaleiro da esperança. E aí foram banidos os partidos políticos, foram caçados os mandatos, vários políticos que já tinham conquistado o mandato, foram defenestrados ali, o caso do Jorge Amado, o próprio Luiz Carlos Prestes, e um novo golpe, foi implantado naquele momento um chamado Estado Novo, porque o Getúlio utilizou essas fake news sobre esse suposto plano dos comunistas para dar um golpe, outro golpe, em 1937, que instituiu o Estado Novo. E ali ele passou a governar com poderes plenipotenciais, ele detinha todo o controle sobre tudo. As eleições estaduais, que desde 1930 estavam sendo realizadas pelas Assembleias Legislativas, deixaram, a Assembleia deixou de ter qualquer tipo de papel na definição dos governantes estaduais, e esse papel passou a ser do próprio ditador, ele se auto-intitulava presidente, mas ele era um ditador, que no caso era o Getúlio Vargas, ele determinava quem era o governante de cada Estado, os chamados interventores estaduais. Aqui nós tivemos vários interventores ao longo do Estado Novo. Aliás, aqui no Piauí nós tivemos um único interventor ao longo do Estado Novo. Tivemos governantes eleitos pela Assembleia Legislativa, no caso nós tivemos o Landry Salles, no caso nós tivemos o Leone Dasmelo, que em 1935 era médico, foi eleito pela Assembleia Legislativa, mas daí a partir de 1937, tem até uma história, porque ele foi médico na Universidade Fluminense, do Rio de Janeiro, e ele teria tratado da paralisia do filho do Getúlio Vargas, o Getulinho, que chegou a falecer em 1943, se o espírito não me engana, mas o Leone Dasm teria tratado dessa doença e por isso ganhou a indicação de interventor. Essa história me foi repassada pelo ex-deputado federal, ex-senador da República, ex-prefeito Teresina, o doutor Herácto Fortes, que ele ouviu de pessoas da sua família, antigamente, e que ele, por conta dessa atuação como médico, ganhou a confiança do Getúlio Vargas e que o manteve como governante aqui do Piauí na condição de interventor federal. De 1937 até 1945, sem eleições diretas, o único interventor, sem eleições diretas em nível nacional. A partir de 1945, nós tivemos a questão dos pracinhas, que foram para a Europa, lutar pela liberdade contra os nazistas. E nessa luta contra os nazistas, o que é que acontece, pessoal? Nessa luta contra os nazistas, os pracinhas brasileiros, os militares brasileiros, pessoas de alta patente, eles entenderam o seguinte, como é que a gente vem da nossa vida, inúmeros dos nossos foram mortos pelos alemães, pelos nazistas, pelos fascistas italianos, porque uma coisa é importante a gente ressaltar. Uma coisa é o nazismo, que é o nacionalsocialismo alemão, que é a instituição de uma raça, aí uma questão de natureza política, aí a instituição de poderes soberanos na economia também do mundo, que era o terceiro Reich. Então aí é o nazismo, o nacionalsocialismo. Mas nós temos também o fascismo, que é um sistema político vigente na Itália. E esses dois sistemas, eles se juntaram e criaram o nazifascismo. E depois veio o Japão se associar a esse modelo e formaram as forças do eixo. Para que eles fossem combatidos, surgiram os aliados, que era a Inglaterra, a resistência francesa, porque a França estava ocupada. Oficialmente a França era com os alemães, mas havia os resistentes, os contrários, os rebelados. Aí nós tivemos os Estados Unidos, que entraram na guerra, foram determinantes. E o Brasil, que demorou bastante, já em 1943, quando o Franklin Delano Roosevelt teve aqui com o Getúlio Vargas um encontro na região nordeste do Brasil e definiu a participação do Brasil, a participação dos pracinhas brasileiros, do Exército Brasileiro, a chamada FEB, a Força Expedicionária Brasileira, no combate ao nazifascismo na Europa. E esse pessoal, que foi lutar contra o nazifascismo, eles entenderam o seguinte, qual o sentido que tem a gente lutar contra a tirania num continente distante, enquanto o nosso país, o Brasil, continua sob a égide, continua sob o domínio de tiranos, no caso de Getúlio Vargas e sua trupe, porque não era só o Getúlio Vargas. Nós tínhamos aí uma série de tiranos junto com ele. Os próprios governantes estaduais eram considerados tiranos, porque também governavam com poderes plenipotenciários. Aqui no Piauí, um exemplo clássico disso foi a questão dos incêndios. Descobriu-se depois, através de julgamentos no Tribunal de Segurança Nacional, e a equidistância da história nos permite analisar que os incêndios em Teresina, praticados durante o período do Estado Novo, eles tiveram como grande objetivo exatamente defenestrar as pessoas pobres, fazer uma limpeza dentro da estrutura urbana de Teresina e das principais cidades do Estado na época, afugentando cada vez mais para distante aqueles pobres que residiam em casas de palha. Isso era uma política do governo do Getúlio Vargas, já que ele não conseguia combater a questão social, já que ele não conseguia tirar as pessoas da miséria, ele tirava as pessoas miseráveis da vista de todos para dar a ideia de que Teresina e outras capitais brasileiras eram uma cidade evoluída. E aquilo, no período do Estado Novo, foi terrível. Nós tínhamos aqui o capitão Vila Nova, conhecido como Coronel Vila Nova, nós tínhamos aqui o capitão Evilásio Gonçalves Vila Nova, que foi uma verdadeira barbárie, o que ele empreendeu no tocante aos incêndios das casas de palha, às torturas praticadas para que as pessoas confessassem os seus crimes. Então, era uma tirania completa e absoluta. Não fazia sentido aqueles pracinhas, não fazia sentido aquelas pessoas que lutavam pela liberdade no continente europeu chegar no seu país e ver tudo igual como era lá. Quer dizer, tinha lá o Adolf Hitler, tinha lá o Benito Mussolini na Itália, e tinha o Getúlio Vargas aqui, que governava também com o mesmo modelo nacional socialista. Basta ver a polícia política do Filinto Miller, basta ver o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha também uma representação tétrica, uma representação abominável, de modo que era preciso defenestrar essa questão e se fez aí um arremedo, se fez uma nova constituição, se fez a convocação de eleições diretas, mas adivinha o que aconteceu, quem foi eleito presidente da República na primeira eleição direta em 1945, após a queda do Estado Novo? O candidato do Getúlio Vargas, o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que foi o ministro da guerra durante o Estado Novo, que foi que comandou as forças predicionárias brasileiras no teatro da guerra, da Segunda Grande Guerra na Europa, na Itália, o Brasil lutou principalmente na Itália e tomada de Monte Castelo e outros combates sangrentos, nós tivemos vários pracinhas que ficaram famosos, eu gosto especialmente da história do sargento Max, que foi um camarada, era filho de alemães, mas nasceu aqui no Brasil e lutou pelo Brasil e empreendeu um grande esforço pelo fim do nazismo e do fascismo lá na Europa. E chegou aqui esse momento, o eleito foi o candidato do Getúlio Vargas, o eleito foi o Marechal Eurico Gaspar Dutra, então qual foi aí a mudança? Nenhuma. O Gaspar Dutra, de suas grandes providências, o fechamento dos cassinos, porque ele achava que aquilo era um antro de pecado, disse até que sua esposa teria sido responsável pelo aconselhamento de tê-lo influenciado, pela influência para que ele mandasse fechar os cassinos, porque ela era muito católica, fervorosamente católica, era considerada uma mulher carola. Mulher carola é aquela mulher que só vive na igreja, de casa para a igreja, da igreja para a casa e passa mais tempo nas orações do que propriamente dando assistência à sociedade, à família, aos seus. E aí é o que se chama, é o que se diz de uma mulher carola. E ela teria influenciado o Eurico Gaspar Dutra. Mas aí o Eurico Gaspar Dutra tem a sucessão dele em 1950. E aí eu pergunto novamente se você tem condições de adivinhar quem se elege presidente em 1950. Porque a gente está muito espantado com o que está acontecendo no Brasil hoje, mas é preciso que a gente conheça um pouquinho da história da política brasileira sobre a maneira no tocante à presidência da República, para saber que todos os absurdos que nós estamos presenciando no momento atual, eles já aconteceram em diversos momentos e que nós tivemos muito mais períodos de ditaduras, períodos de falsa democracia do que propriamente períodos efetivamente democráticos que eu, na minha curta existência e curto saber, eu não lembro e dos meus estudos também não lembro que nós tivemos uma democracia efetiva. Foi o Getúlio Vargas que se elegeu em 1950. Repare, o cara deu um golpe em 1930, massacrou São Paulo, deu outro golpe em 1932, manteve o golpe em 1934, deu outro golpe em 1937, que foi o golpe do Estado Novo, deu outro golpe com a eleição do Eurico Gaspar Dutra e em 1950 ele volta nos braços do povo, aclamado pelo povo, não é? O bom velhinho, bota o retrato do velho, bota o retrato do velho menino que eu quero, aí era o retrato do velhinho, o velhinho era o Getúlio Vargas, se elege presidente em 1950 e determina o futuro da sua própria sucessão, mesmo tendo ele, segundo a história, atentado contra a sua própria vida em 1954. Teria ele tirado a própria vida por conta das pressões políticas, Carlos Lacerda e todos aqueles que faziam oposição ao seu governo e que o estavam pressionando. Mas o que realmente causou toda a atribulação do governo foi a sua ineficácia, a sua incompetência, a sua incapacidade demonstrada ao longo de 15 anos do Estado Novo, ao longo de 15 anos da ditadura, mas que o povo insistiu em trazê-lo de volta pelo voto supostamente direto. E aí, a inflação, os escândalos políticos, nós tivemos o caso do Gregório Fortunato, que aí foi determinante, o Gregório Fortunato foi apanhado em flagrante delito com o ato de corrupção de ter comprado por 4 milhões de cruzeiros da época a fazenda do Maneco Vargas, que era deputado federal e filho do Getúlio Vargas. O grande questionamento, onde ele conseguiu o dinheiro? Ele era o segurança pessoal do Getúlio Vargas, era chamado Anjo Negro, chefe da guarda presidencial. Aí ele, né, foi investigado, foi preso, condenado, passou muitos anos na prisão e morreu, inclusive, na prisão. Mas, não sem antes provocar um grande escândalo que fez com que os militares se rebelassem contra o Getúlio Vargas e instituíssem a República do Galeão e tocassem um inquérito paralelo ao inquérito judicial para investigar as causas de um atentado que aconteceu na rua Toneleiros e que tirou a vida de um major das Forças Armadas. O atentado estava destinado a executar o jornalista Carlos Lacerda, que era deputado federal e um dos grandes adversários do Getúlio Vargas, mas terminou tirando a vida do major Weiss. E o major Weiss foi o mártir das Forças Armadas e por conta desse episódio lamentável perpetrado a Nando do Anjo Negro do Gregório Fortunato que era o chefe da guarda presidencial ele foi morto por acidente porque a vítima era para ser o Carlos Lacerda. E aí o Getúlio Vargas não teve segundo... Ele mesmo achou que tinha que tomar uma atitude e a atitude que ele tomou foi colocar termo à sua própria existência. Imagine, né, meu amigo, velho? Então a gente fica se perguntando poxa, o que é que... Que grandes absurdos nós estamos vendo hoje que nós não já vimos em momentos outros da história do Brasil. Bom, mas nós tivemos aí a disputa presidencial de 1954 aliás, 55 quem se elegeu ali foi o Juscelino Kubitschek mas o Juscelino teve 36% dos votos. Os militares não aceitaram a vitória do Juscelino porque eles queriam já em várias oportunidades eles tentavam colocar militares na presidência da república Eduardo Gomes brigadeiro e nessa eleição do Juscelino foi inclusive um camarada que foi preso aqui no Piauí esse militar que disputou contra o Juscelino perdeu a eleição teve 20% dos votos o Juscelino teve 36% os militares alegaram que ele não teve a maioria absoluta que era 50% mais um e portanto ele não era um presidente legitimado pelas urnas e aí deram um golpe também que foi o golpe de Jacaré Acanga eles foram para uma base aérea na região norte do Brasil em Belém aliás no Pará Belém a capital do Pará então pessoal para fechar essa questão de Jacaré Acanga eles tentaram um golpe não foi possível houve evidentemente a reação das forças armadas comandadas pelo Marechal Henrique Teixeira Lott o chamado Marechal da Legalidade os homens mais íntegros que já passaram pelas forças do Brasil mas o Juscelino anistiou anistiou a todos tomou posse governou implementou aquele projeto de 50 anos em 5 que praticamente levou asfalto para o Brasil inteiro inclusive para regiões inóspitas como por exemplo aqui na região nordeste vistoriou pessoalmente muitas dessas obras passou aqui no município de Altos onde nós estamos agora gravando esse vídeo aqui no centro da cidade e foi um dos maiores presidentes talvez o único presidente de fato democrático que nós tivemos em toda a história do Brasil porque havia oportunidade para a oposição se manifestar e não havia ranço nem perseguição por parte do governo mas depois nós tivemos o o Jânio Quadros que foi um fiasco eleito contra o Marechal Henrique Lott em 1960 em 1961 tomou posse oito meses depois e anunciou alegando pressão de forças ocultas o que ele queria era dar um golpe com o amparo da própria sociedade sensibilizar o povo de que estava sendo vítima de muita pressão de uma tentativa de golpe ganhar poderes absolutos e ele mesmo ser o golpista entregou o governo para o vice-presidente João Goulart que era comunista da escola do Getúlio Vargas e o João Goulart depois eu posso fazer um vídeo somente sobre o governo João Goulart de como a corrupção sistêmica no governo e nas eleições passou a acontecer a partir exatamente da gestão Goulart está no livro Minha Razão de Viver do Samuel Weiner que é um dos grandes livros da história do Brasil porque o Samuel Weiner passou por muito tempo do século XX montou um jornal Última Hora e acompanhou de pé todos esses fatos aí em 1964 com a revolta dos militares nós tivemos e da sociedade civil o golpe ele não foi um golpe civil foi um golpe civil e nem foi um golpe militar foi um golpe civil militar foi a junção foi a junção dessas duas forças políticas a sociedade organizada reunindo aí a igreja os partidos políticos e as forças armadas destituíram João Goulart e instituíram uma ditadura que durou 21 anos de 1964 até 1985 ah o governo militar ah a revolução não foi um golpe e foi uma ditadura porque a ditadura ela caça o congresso nacional caça os direitos políticos dos cidadãos caça os direitos políticos dos políticos não permitindo que eles disputem eleições impede que eleições sejam realizadas então foi um golpe e foi uma ditadura voltamos em 1985 ao sistema democrático já com começa mal porque o governo é um governo é um governo eleito pelo congresso nacional portanto não foi pelo povo que é o caso do Tancredo Neves não tomou posse na véspera da posse ele adoeceu quem tomou posse foi o quem tomou posse foi o Sarney que era o vice e aí a história a gente já conhece é uma história realmente fadada ao que nós estamos vivendo hoje deixe nos comentários aí quais os tópicos mais interessantes de tudo isso que a gente conversou hoje e se você gostaria de descer aos detalhes de alguns dos assuntos que nós trouxemos aqui especialmente sobre essa questão da corrupção de como começou a corrupção sistêmica a relação entre as empreiteiras as grandes empresas e o financiamento de campanhas políticas lá no governo João Goulart tivemos corrupção também em Brasília muita gente fala sim sem dúvida mas são fatos que precisam ser melhor analisados tá bom então eu fico no aguardo dos seus comentários agradeço demais pela sua participação conosco vamos adiante Tony Rodrigues além da notícia